Música Olá, a gente começa esta edição do Conexão FAB mostrando uma das fases de testes do KC390, o novo avião cargueiro da FAB. Quem vê assim de perto fica impressionado com a grandiosidade. O KC390 é o maior avião já produzido no Brasil. A aeronave já está realizando a campanha de ensaios no interior do estado de São Paulo, desde outubro do ano passado, e já completou mais de 150 horas de voo. Nós estamos na fase de ensaios em voo, que tem o objetivo de concluir o desenvolvimento e fazer a certificação do avião. Então todos os aspectos que foram desenvolvidos pela engenharia são agora ensaiados e confirmados nessa fase de ensaios. Em média são dois voos testes por dia. A nossa equipe acompanhou um deles, embarcada num avião paquera. Nos próximos meses, o protótipo do KC390 deve passar por ensaios em voo em outras regiões do Brasil, inclusive no exterior, para analisar alguns requisitos da aeronave. No cronograma estão previstas viagens para os Estados Unidos para operações em gelo natural e tempo frio. O jato de transporte militar da Força Aérea Brasileira poderá ser empregado em várias missões, como o de transporte, busca e salvamento, lançamento de cargas e de paraquedistas, entre outras habilidades. Segundo o diretor do projeto KC390, na Embraer, o trabalho em conjunto com a FAB consolida essa parceria de sucesso. O KC390 é mais um bom exemplo da parceria entre a FAB e a Embraer, aproveitando a capacidade muito grande que a FAB desenvolveu no estabelecimento de requisitos e a capacidade que a Embraer tem demonstrado de desenvolvimento de bons produtos, de aviões competitivos, a partir desses requisitos da FAB. Bom, o Conexão chega ao fim. Queria agradecer a todos que têm assistido e comentado o nosso programa. Continuem mandando críticas e comentários para o e-mail. fabtv.fab.mil.br Fique agora com uma homenagem ao Dia do Especialista de Aeronáutica, a ser comemorado no dia 25 de março. A gente se vê no próximo Conexão FAB. Até lá, tchau! Com os pilotos guias e seremos um conjunto de todo eficaz. Por mais forte o inimigo não vemos que possamos temê-lo jamais. Disciplina, amor e coragem é o lema do nosso sucesso. Da bandeira da pátria, a imagem nos aponta a ordem e o progresso. Especialista, avante ao ar, para a frente com garro varonil. Mágica, a tua obra se vai... Mágica, a tua obra se vai...